O Brasil vai ser 2 a 1 A gente vai ganhar esse Exa Esse Exa já é nosso A galera botou pra foder muito em Neymar no final né Aquela ajoelhada não tinha nada a ver Final de jogo O cara saiu, mas o jogo foi bom Eu acho pra mim que o Brasil poderia ter jogado um pouco mais Jogou muito bem, mas poderia ter jogado um pouco mais E o senhor Divaldo Saraiva, o senhor arrisca o próximo resultado com a Alemanha? Com a Alemanha? É mais fácil, é 3 a 0 É 2 a 1, caralho E contra a Alemanha vai ser quanto? 2 a 0 Huck ainda vai nos surpreender aqui Mesmo ele perdendo aquele penalti que foi contra outro time que eu não lembro mais Detalhe Mas ele vai nos surpreender Eu acho que o próximo jogo vai ser 3 a 0 3 a 0 contra a Alemanha? Vai ser fácil assim mesmo Já que ninguém tava acreditando o Brasil contra a Colômbia Que tava sendo a melhor do campeonato O Brasil se mostrou muita garra no jogo de hoje O jogo foi bom Gostei muito Mas o Brasil deveria ter evoluído mais nesse jogo Eu acho que o Davi Luiz sempre é brilhante a mais do que volta Eu tive um sonho até ontem que o Brasil ia perder Mas não exatamente esse jogo Mas depois desse jogo me surpreendeu muito Porque foi 2 a 1 E eu espero que o Brasil ganhe Que esse sonho meu seja só uma seta de satanás O que vocês acharam dessa atuação da seleção de hoje? Maravilhosa Foi boa, né? E agora, agora eu acredito que o Brasil vai ganhar a Copa Deve ter passado a Colômbia Certo A vitória do Recife Brasil e Argentina Com certeza E contra a Alemanha? Você acha que vai ser quanto? Vai para os 3 a 0 Eu acho que vai ser 3 a 0 Porque a Alemanha vai deixar isso Eu vou falar agora Vai dar empate, vai para os pênaltis A Alemanha é outra história Mas eu acho que o Brasil bota para cima Quanto? De quanto? 2 a 1 2 a 1 1 a 0 No máximo O que você acha dessa baixa aí de Neymar? Muito triste Você acha que ele tem como ganhar sem Neymar? Bicho É Tem como ganhar sem ele? Não, vamos ganhar Mas é mais difícil Se Neymar vai jogar, minha gente Dessa Copa é de Neymar Ele vai ser um artilheiro Dessa Copa Meio com a fratura na vértebra Fala não Se ele foi uma luta essa semana para ele se recuperar do jogo passado É uma pena a perca Mas eu acho que a seleção será ruim A gente ganha sem caralho Bicho todo mundo Ele pegou hoje? Não Então pronto, o Brasil pode ganhar sem Neymar Ele é um cara, mas pode ganhar sem ele Mas eu acho que ali na seleção não tem só Neymar não, tá ligado? Eu acho que o povo coloca muita responsabilidade em cima dele Mas tem muitos jogadores ali que faltam tempo pelo time E eu acho que a gente tem tudo Tem tudo Tem tudo Só faltam mais duas etapas de saldo Sim Aqui vem a Alemanha 3x0 para o Brasil E vamos nessa Uma Lexa! Brasil! 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 Brasil